Oi meu povo, tudo bem? Vídeo de hoje é uma preparação de pele com pincéis da Macrylan Especialmente pincéis da linha Max, que é uma linha nova da Macrylan Que é uma linha inclusive que eu estou assim, apaixonada Vocês vão ver durante o vídeo como que eu sou apaixonada por essa linha Todos esses pincéis vocês encontram lá no site da Arcoís Cosmetics Nossa parceira aqui do blog já há tanto tempo Tem um cupozinho de desconto, coisa de jessica Se você ganhar descontinho nas suas comprinhas, vou deixar por aqui E é isso gente, o vídeo é cheio de dicas pra vocês Fiz com todo carinho, espero que vocês gostem E possam aproveitar as dicas Já clica aí no gostei, se gostaram do vídeo Se inscreva aqui no canal, se por acaso não for inscrito Lembre-se aí de ativar os sininhos pra receber todos os vídeos em primeiríssima mão Esse mês aí de junho vocês sabem que estão assim ó Recheados de vídeo novo, não é mesmo? Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês estão de olho em mim Se vocês não estão ligados em mim, nas redes sociais também Eu tenho certeza Mas é isso, chega de falar e bora lá acompanhar o passo a passo Bora lá começar, hein? Como vocês viram no começo do vídeo Eu vou usar apenas pincéis da Macrylan Principalmente a nova linha, a linha Max Tô falando principalmente que eu não tenho todos, tá? Então assim, os pincéis que eu não tinha dessa linha Eu peguei de outras linhas, mas também da Macrylan São tão bons de quanto Começar então com o primer Vocês já sabem qual é o meu primer? Eu acho que só tenho esse primer, eu acho que é por isso que eu só tô usando ele É o da Ruby Rose E eu vou usar esse pincel aqui que não é da linha Max É um pincel duo fiber É o B109, ó Esse daqui, ó Ele é muito bom Eu vou aplicando um pouco do primer aqui, ó E agora eu venho com movimentos circulares Aplicando o primer Eu acabo aplicando pro rosto todo, tá? Porque eu dou uma atenção especial aqui nessa parte Que tem vários poros dilatados E ó, se eu me desculpe ficar olhando ali pro ladinho É porque eu tô me guiando pelo visor Agora então é a hora da base Vou aplicar essa mistura aqui que eu amo Da Vult A base líquida HD de alta cobertura E eu misturo a B35 com a M05 E eu vou usar esse pincel aqui Esse aqui é da linha Max É o A03 Que é esse pincel aqui, ó De topo reto, gente Eu gostei bastante dele Ele é macio pra mim ao ponto certo E ele é melhor do que um outro que eles têm Da linha profissional, sabe? Eu achei ele bem melhor E vou aplicando no rosto Dando batidinhas Ele também é ótimo pra polir Vocês viram que eu vou aplicando, né? Dando batidinhas e tal Mas batidinhas Até às vezes batidinha meio rachadinha, né? Mas ele depois pra polir também é muito bom Dessa polidinha assim, ó Ó Tem alguns pincéis que não são muito bons, não Que tipo, às vezes Tira mais o produto do que qualquer outra coisa, sabe? Esse aqui não Corretivo, meu queridinho dos últimos tempos, né? Que é da linha Bruna Tavares A minha cor dele é a BT40 Então primeiro eu vou aplicar ele aqui, ó Daquele triangulozinho básico, né? Aplicar um pouco também aqui no topo do nariz Pincel que eu vou usar na Macrylan Da linha Profissional, né? Da linha Max É o B116 Que é o pincel cônico Ele é assim, ó Muito bom também pra aplicar corretivo E eu vou dando aqui, ó Batidinhas com ele Ele é legal que ele é daqui, ó Certinho, tá vendo? Quando vai chegando aqui Perto aqui da borda Eu vou meio que espalhando assim Aos pouquinhos Pro restante do rosto Pra não ficar a marcação Do triângulo certinha, sabe? Deixa eu já espalhar aqui também Ó, tá vendo que já parece Que eu dei uma afinada no nariz Mas na verdade Eu só passei o corretivo no meio Eu adoro essa técnica Digamos assim Vocês sabem, né? Que eu não gosto muito de aplicar pó Mas quando eu aplico Eu aplico com esse pincel aqui Que eu acho maravilhoso E eu acho, na verdade, mil e uma utilidades Esse pincel Esse aqui é da linha Max É o A04 Tá vendo que ele é bem grandão Mas olha só, gente Ele é meio fino Meio pontudo Tá vendo que ele vai afinando Eu achei ele muito legal Assim pra muitas coisas E uma delas é aplicar pó Eu aplico pó aqui, ó Tá vendo que ele meio que Caixa direitinho aqui na pele, ó Então eu gosto de aplicar pó com ele Mas eu não vou aplicar pó Porque tudo isso que eu apliquei Tanto o corretivo Quanto a base Já são bem sequinhas Então eu vou aplicar o contorno Com ele pra vocês verem Que também dá super certo Mas eu também quero mostrar pra vocês Um pincel Que eu não lembro Se eu já mostrei pra vocês Num outro vídeo Que eu fiz desse tipo aqui De preparação de pele Com pincéis da Macrylan Mas eu também gosto bastante Pra ficar contorno, né Pra fazer o contorno Então vou mostrar pra vocês Que é da linha Profissional É o B117 Pincel Kabuki Angular E ele é assim, ó Tá vendo? Tem um formato assim Na diagonal Mas ele é mais Gordinho assim, ó Tá vendo? Não sei explicar E ele encaixa também Perfeitamente aqui, ó Pra você fazer Ou aqui ou assim também Pra você fazer O contorno Mas hoje Como estão falando aqui De linha Max Vou usar esse daqui Pra vocês verem que também dá Vou fazer o contorno hoje Com o pó da Vult Esse aqui é a cor Bronze opaco E eu pego Meio que aqui, ó Na pontinha dele, ó Tá vendo? Faço aquele biquinho de peixe, né? Onde eu afundar Onde eu aplico E olha só, gente Ele encaixa direitinho aqui, ó E como ele é bem fofão Ele já vai esfumando Então não vai ficar marcado, só Dá também pra vir aqui, ó Assim, ó De lado E fazer assim Pra dar uma esfumada a mais E olha só, gente Fica perfeito Olha a diferença Pode aplicar também aqui, né? Um pouco aqui Pra voltar aí com Com a sombra natural do rosto, né? Como eu sempre falo E aqui embaixo também Como eu falei, gente Esse psaquimio e mutilidade Dá pra aplicar também Iluminador e blush com ele Na verdade, eu ia aplicar o blush Como o que eu já tô acostumada a usar Que é o B102 Da Matrilã Que eu sou apaixonada, né? Mas Como eu quero mostrar mais Esse menino aqui Que é muito bonitinho Muito porretinha Eu vou usar ele pra tudo, tá? Então eu vou usar o blush Vou usar esse aqui da Ruby Rose Esse aqui é a cor B4 Que tem um tomzinho de coral Eu peguei aqui E só aplicar aqui Trazendo pra trás, ó Sério, esse pincel aqui É aquele pincel que você tem que ter E dele é bom ter até mais de um, sabe? Porque eu pelo menos sou assim Quando eu gosto do pincel Eu tenho vontade de ter mais de um Porque se caso ele estiver sujo Aí, tipo, eu não vou conseguir usar ele Não, eu tenho que conseguir usar Vamos aplicar o iluminador com ele também? Vamos! Eu tô falando que eu ia usar Esse daqui pra iluminador também Mas eu esqueci que eu tenho Esse aqui, ó Que é da linha Max Esse aqui é o A08 E ele tem esse formato aqui, ó Tá vendo? Que bonitinho Então eu vou aplicar com ele Pra vocês verem, né? Como que ele é Eu passo a aplicar do outro lado Com esse grandão aqui também Pra vocês verem como que é E eu vou aplicar o iluminador da Bittarra É o pó iluminador Que é esse aqui, ó Então eu pego aqui assim E aplico aqui E esfumando Pra tudo quanto é canto Porque, né? A gente gosta de iluminar É o contorno aqui Onde afunda Logo acima Que é bem nessa maçãzinha aqui É o blush E acima da maçã Que é nesse ossinho Que a gente tem aqui, ó É iluminador Entendeu? Vou aplicar também aqui Um pouquinho na ponta do nariz Tá vendo? Esse aqui é bom Porque ele é mais fininho, ó E também aqui, ó Vou aplicar nesse lado Com o pincel maior Pra vocês verem Eu pego mais na pontinha também E aplico aqui Tá vendo, gente? Como ele é mil e uma utilidades Só pra finalizar Vou aplicar aqui o batom Na cordona da Ricoste Muito tempo que eu não uso Ricoste, né? E tá pronta a nossa pele Com o pincel da Macrylan Quem me acompanha aqui Desde o começo Sabe que desde o comecinho Do meu blog Eu uso Macrylan Gosto muito E eu fico muito feliz Em ver que cada vez mais Eles vão melhorando Mais a qualidade dos pincéis, sabe? Essa linha Max, gente Tá assim, ó Incrivelmente incrível E o preço É aquele preço super amigo, né? Entre 10 a 30 reais Porque também tem pincéis de olhos Eu espero muito isso Vocês tenham gostado Me conta se já usasse pincéis Da linha Max Me conta o que vocês acharam Que realmente tô assim, ó Babando por eles De verdade, viu? Clique aí no gostei Se vocês gostaram do vídeo Compartilha esse vídeo com as amigas E é isso Até o próximo vídeo Super beijo Tchau